Olá, amigos do canal. Usando a tecnologia do Microsoft Flight Simulator, vamos fazer um sobrevoo, no dia de hoje, sobre a cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. A cidade de Rio Grande conta com um aeroporto localizado a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade. Ele possui 1.500 metros de pista pavimentada e sinalizada e ainda mais 400 metros de áreas de escape. É um dos maiores aeroportos do interior do Rio Grande do Sul e chegou, em determinada época, a servir cerca de 5 mil passageiros por ano. Após alguns anos desativado para operações comerciais, voltou a operar normalmente no dia 9 de novembro de 2019, operando as linhas da Gol com aeronaves Tuflex e voos diários. Portugal, no ano de 1680, fundou a Colônia do Sacramento, na margem esquerda do estuário do Rio da Prata, de fronte a Buenos Aires. Por ser o único acesso oferecido à navegação na costa brasileira contínua, próximo à barra chamada do Rio Grande de São Pedro, deveria-se estabelecer aqui um núcleo pioneiro onde Portugal objetivava irradiar o povoamento consolidando a posse da terra brasileira, favorecendo a infiltração dos seus súditos através de Laguna, em Santa Catarina. Sendo assim, grandes extensões de terra rapidamente foram ocupadas, com a criação de gado e com a ocupação se fez necessária uma assistência religiosa e, através de uma provisão, no dia 6 de agosto de 1736, criou-se a freguesia de São Pedro abrangendo todo o território da atual cidade do Rio Grande. Construindo fortificações para implementar a soberania lusitana na região, no dia 19 de fevereiro de 1737, o Brigadeiro José da Silva Paz, com homens de mar e guerra, desembarcou na atual margem sul do Rio Grande de São Pedro. O início oficial da colonização da região deu-se quando ele dirigiu o primeiro templo na primeira fortaleza construída, classificado como um presídio. Silva Paz deu ao estabelecimento militar o nome de Forte Jesus Maria José. Entre as águas do canal do Rio Grande e as do Saco da Mangueira, foi determinada a construção de um outro forte, com o intuito de defender o presídio de alguns ataques pela retaguarda. Em seguida, a freguesia transformou-se em povoado, destacando o impulso dado pelos colonos vindo das Ilhas dos Açores e de Madeira, que aqui chegaram na década de 1750, tendo seus limites demarcados no ano de 1751, o povoado foi elevado à Vila do Rio Grande de São Pedro. Em 1760, devido ao seu crescimento no Rio Grande, que estava sujeito à Capitania de Santa Catarina, passou então a ser a capital da nova organização administrativa, denominada de Capitania do Rio Grande de São Pedro. Já em 1763, a Vila foi ocupada por espanhóis, depois de constantes disputas com Portugal até 1776, quando foi reconquistada a Vila graças à ação do Sargento Mó Rafael Pinto Bandeiro. Em 1835, a Vila do Rio Grande de São Pedro passou a denominação de Cidade do Rio Grande. Devido à Revolução Farroupilha, Rio Grande retornou à condição de capital da província, pois ocorreu a transferência da sede do governo imperial, ameaçada pelos Farroupilhas para o município. Rio Grande cresceu e nela foi instalada a primeira Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul em 1761, e a primeira Câmara de Comércio do Estado e a quarta mais antiga do Brasil em 1844. A cidade atualmente possui em torno de 200 mil habitantes. Sua localização está situada numa planície costeira do sul, configurada como restinga costeira com terrenos arenosos. Tem como limites ao norte a cidade de Pelotas e Lagoa dos Patos, ao sul com Santa Vitória do Palmar, a leste com o Oceano Atlântico e o canal do Rio Grande, e ao oeste com Pelotas, Arroio Grande e Lagoa Mireia. DuranteECmaster, Cubcrafters Alpha, Sierra, X-Ray Golf, Sierra. keluarga pow então, Gibraltar CC19, mulchante, avalte, Brasil, Conexão 460, Cubs Crafters X-ray Golf Sierra. Cubs Crafters X-ray Golf, lhe o reto contact 5 mil. Dorme 2, Cubs Crafters 3, will be along with liberty. Alternativa, cubs Crafters X-ray Golf Sierra. Cubs Crafters X-ray Golf Sierra. A base econômica do município está ligada às atividades portuárias, através do porto do Rio Grande, único porto marítimo do Rio Grande do Sul. Considerado moderno e movimentado, porto internacional de águas profundas, é destinado a ser o porto concentrador de cargas do Mercosul. Possui completa infraestrutura operacional, com terminais especializados, favorecendo a conexão com o Rio Grande do Sul, Brasil e países do Mercosul. Opera com os maiores armadores do mundo, oferecendo destino aos mais importantes portos nacionais e internacionais, devido se encontrarem uma localização geográfica privilegiada com a maior profundidade do Atlântico Sul. A produção de fertilizantes, refino de petróleo, comércio e pesca são suas atividades principais de movimentação de cargas. Os moles da Barra de Rio Grande são considerados uma das maiores obras de engenharia oceânica em todo o mundo, e foram construídos para dar segurança à navegação. No início do século passado, o lugar era conhecido pelos problemas de acesso perigoso e o risco de naufrágio. A construção dos moles aconteceu entre 1909 e 1915, depois de várias décadas de estudos e projetos para controlar as condições adversas da entrada do único porto marítimo do estado do Rio Grande do Sul. Os moles são constituídos por dois quebra-mar construídos com gigantescas pedras que avançam 4 quilômetros pelo oceano Atlântico adentro. Um deles está localizado no Rio Grande e o outro em São José do Norte. Além de essencial para a navegação, a obra é hoje um dos maiores atrativos turísticos da zona sul do estado, pois nela, os turistas e visitantes podem realizar um inesquecível e emocionante passeio de vagonetas, adentrando ao oceano. As vagonetas são carrinhos movidos à vela que deslizam sobre trilhos controlados por trabalhadores conhecidos como vagoneteiros. Os moles da barra são conhecidos também como local de pesca e por abrigar o refúgio de lobos e leões marinhos. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto